Uh! Legal! Esse é o compasso do brega! Me leva, vai requebrando, sacudindo, balançando que a gente se entrega! E a guitarra vai solando, soltando pra você dançar! Vai pra frente e pra trás, juntinho assim, isso é bom demais! E o contrabaixo vai marcando, esse corpinho tá suando! Empina mais, eu quero ver, essa bundinha remexer! Vai, vai rebolando, sacudindo, balançando no compasso desse brega! Me leva, vai requebrando, sacudindo, balançando que a gente se entrega! Vai, vai rebolando, sacudindo, balançando no compasso desse brega! Me leva, vai requebrando, sacudindo, balançando que a gente se entrega! E o teclado medilhando Tocando pra você ciscar Na ondada vai e vem Jantinho assim Nessa mania do Pará E a bateria revirando Tocando, tirando, forte, vai Legal, bate forte esse tambor É nesse brega que eu vou Vai! Vai rebolando, sacudindo, balançando No compasso desse brega Me leva! Vai requebrando, sacudindo, balançando Que a gente se entrega Vai rebolando, sacudindo, balançando No compasso desse brega Me leva! Vai requebrando, sacudindo, balançando Que a gente se entrega E a guitarra vai solando, solando pra você dançar Vai pra frente e pra trás, gentilho assim, isso é bom demais E o contrabaixo vai marcando, esse corpinho tá suando Empina mais, eu quero ver, essa bundinha remexer Vai, vai rebolando, sacudindo, balançando no contorço desse brega Me leva, vai requebrando, sacudindo, balançando que a gente se entrega Vai rebolando, sacudindo, balançando no contorço desse brega Me leva, vai requebrando, sacudindo, balançando que a gente se entrega Vai rebolando o céu, tá saindo do lado e do outro Vai desciscando e se acha que se está Eu quero ver em cima e embaixo do outro e pro outro Pode vir pra cima e se escurrar Vai baixo aí Nosso louco amor é bom demais Quando a gente se agarra um desejo dispara E a paixão aumenta mais Nosso louco amor a gente faz Faz no quarto, na sala, no carro, na praia E cada vez aumenta mais O meu prazer é só com você Essa paixão me domina Me fascina o teu jeito de ser É bom fazer Amor com você E quando a noite uma estrela ilumina O nosso louco amor Nosso louco amor é bom demais Quando a gente se agarra um desejo dispara E a paixão aumenta mais E a paixão aumenta mais Nosso louco amor a gente faz Faz no quarto, na sala, no carro, na praia E cada vez aumenta mais O meu prazer é só com você Essa paixão me domina Me fascina o teu jeito de ser É bom fazer Amor com você E quando a noite uma estrela ilumina O nosso louco amor Nosso louco amor É bom demais Quando a gente se agarra um desejo dispara E a paixão aumenta mais Nosso louco amor É bom demais Quando a gente se agarra um desejo dispara E a paixão aumenta mais Nosso louco amor É bom demais Quando a gente se agarra um desejo dispara E a paixão aumenta mais Nosso louco amor A gente faz Faz no quarto, na sala, no carro, na praia E cada vez aumenta mais Nosso louco amor É bom demais Quando a gente se agarra um desejo dispara E a paixão aumenta mais Nosso louco amor A gente faz Fim de semana Ela aparece Com um olhar E enlouquece No shopping center Cheia de graça É cobiçada Por onde passa Muito charmosa Essa mulher Com sua grana Compra o que quer Casa Carro Muito legal Aluga um garotão E leva pro algodual Uau, uau Mas que gata legal No lindo visual Três até no quintal Uau, uau Uau, uau Ela é o avião Com dinheiro na mão Dá pra qualquer cartão Dá pra qualquer cartão Uau Quando me enlou Quando me enlou Olha no que deu Quis me ganhar E até me alugar Me convidou Para passear No seu caramba Eu quis me namorar Eu sou terrível Eu sou de arrasar Eu sou de arrasar Se me quiser Eu tenho que remolar Te dou carinho E muita atenção Mas não alugo O meu coração Uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau Uau, uau Mas que gata legal Nem lindo visual Três até no quintal Uau, uau, uau Uau, uau Uau, uau Ela é o avião Com dinheiro na mão Dá pra qualquer cartão Uau, uau, uau Ah-ah-ah-ah Poquitaers Eu faço o que ela mandar, eu faço o que ela quiser Por um beijinho carinhoso da boca louca dessa mulher Por um beijo em sua boca, eu faria qualquer coisa Te daria uma rosa pra beijar tua boca louca Vivo pensando em teus abraços, sonho acordado com você Ai, 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 ai Na noite inteira no meu quarto, não consigo te esquecer Ai, 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 ai Eu faço o que ela mandar, eu faço o que ela quiser Por um beijinho carinhoso na boca louca dessa mulher Por um beijo em sua boca, eu faria qualquer coisa Te daria uma rosa pra beijar tua boca louca Vivo pensando em teus abraços, sonho acordado com você Ai, 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 ai Lá da noite inteira no meu quarto, não consigo te esquecer Ai, 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 ué Mori na feira, vem me amar Eu tenho que ir com uma boquinha louca de parceira Agora vem me provocar Vem me molhar com uma boquinha louca de parceira Vivo pensando em teus abraços Sonho acordado com você Ai, 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 ai E a noite inteira do meu quarto Não consigo te esquecer Ai, 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 ai Que tal um bichinho dessa bem caminhosa? Ai, como é gostoso Vem me amar Vem me provocar Boquita Boquita Conheça o cantinho Só pra nós dois Um beijinho Um abraço Vem se perder Vem me provocar Esse é o ritmo quente do brega Hoje eu só quero dançar Vim me convidar O brega vai rolar Vou levar você Hoje eu não quero parar Vem comigo agitar Vamos sarsaricar Quero ver você O ritmo é quente, a gente se entrega Solta esse corpinho, não, nada o brega Gire para um lado Se escapar o outro Quero ver você também Um passo pra frente Um passinho pra trás Vem nesse balanço que é bom demais Dance para um lado Gire para o outro Quero ver você mexer Tirando pra um lado Tirando pro lado e pro outro Na onda do brega Paulo Rossi e você Hoje eu só quero dançar Vem me convidar O brega vai rolar O brega vai rolar Vou levar você Hoje eu não quero parar Vem comigo agitar Vem comigo agitar Vamos sarsaricar Quero ver você O ritmo é quente, a gente se entrega Solta esse corpinho, não, nada o brega Gire para um lado Gire para um lado Se escapar o outro Quero ver você também Um passo pra frente Um passinho pra trás Vem nesse balanço que é bom demais Dance para um lado Gire para o outro Quero ver você mexer O ritmo é quente, a gente se entrega Solta esse corpinho, não, nada o brega Gire para um lado Se escapar o outro Quero ver você também Um passinho pra frente Um passinho pra trás Vem nesse balanço Isso é bom demais Gire para um lado Gire para o outro Quero ver você mexer O ritmo é quente, a gente se entrega Solta esse corpinho, não, nada o brega Gire para um lado Se escapar o outro Quero ver você também Um passo pra frente Um passinho pra trás Vem nesse balanço Que é bom demais Dance para um lado Como eu te quero Como eu te amo Quero, quero, quero Como eu te quero Como eu te amo E se você quiser voltar É só me telefonar Se a tristeza for me afogar Vem correndo me encontrar Vou te levar para sempre Dentro do meu coração Você está no meu mundo Minha paixão Minha paixão Quero, quero Como eu te quero Amo, amo Como eu te amo Quero, quero Menina, como eu te quero Amo, amo Como eu te amo Paulo, quero, quero, quero Só eu, sou eu Só eu, sou eu Quero te encontrar Preciso te falar O meu coração Tá sempre vai te esperar E se você quiser voltar É só me telefonar Se a tristeza for me afogar Vem correndo me encontrar Vou te levar para sempre Dentro do meu coração Você está no meu mundo Minha paixão Minha paixão Pauro Rossi Só eu, sou eu Quero, quero Como eu te quero Amo, amo Como eu te amo Quero, quero Como eu te quero Amo, amo Como eu te amo Quero, quero Menina, como eu te quero Amo, amo Como eu te amo Quero, quero Como eu te quero Eu já fui de você Minha querida Não fui de mais ninguém Na minha vida No sol de primavera Nas tardes de verão São lembranças vivas No meu coração Alembro o passado Com tristeza Meu mundo era você Minha princesa Saudades que restou Do sonho que passou Que eu guardarei pra sempre No meu peito Preciso te encontrar Preciso te beijar Sentir o teu calor Amo você Volta pra mim Amor, amor Vem reviver na cama Esse amor Me banha no mar Dos teus beijos De prazer Volta pra mim Amor, amor Me vem fazer amor Amor, amor Te quero Te quero Te adoro Pra sempre Te amarei Porque eu já fui de você Relembro o passado Com tristeza Meu mundo era você Minha princesa Saudades que restou Do sonho que passou Que eu guardarei pra sempre No meu peito Preciso te encontrar Preciso te beijar Sentir o teu calor Amo você Volta pra mim Amor, amor Vem reviver na cama Esse amor Me banha no mar Dos teus beijos De prazer Volta pra mim Amor, amor Me vem fazer amor Amor, amor Te quero Te adoro Pra sempre Te amarei Até morrer Porque eu já fui de você Meu amor Ei galinhão Gostuzão Vem ficar comigo Calma garotas Tem um beijinho pra todas Atentem para o meu lindo olhar Agora Um tostão da minha voz Garnavando Quando ele chega A galera grita E a mulherada se agita Quando ele dança Ela se entrega Pro galinhão do brega Bonito, gostoso É um tesão A mulherada quer passar a mão Depois de uma gelada Ele se solta e se esquenta E o galinhão E o galinhão arrebenta E ela rasga a sua roupa Beija a sua boca Louca, muito louca Cheia de amor Ela rebola, rebola Sacode e se esfrega No galinhão do brega Me chamam de galã Tiozinho e gostosão De conquistador Até de galinhão Não é bem assim Eu posso te provar Que o meu coração Foi feito só pra te amar Galinhão gostosão Garotas do Brasil Varunil Vocês estão ouvindo O docentão da minha voz Atentem agora Pro meu andar sensual Please Quando ele chega A galera grita E a mulherada se agita Quando ele dança Ela se entrega Pro galinhão do brega Bonito, gostoso É um tesão A mulherada quer passar a mão Depois de uma gelada Ele se solta e se esquenta E o galinhão arrebenta E ela rasga a sua roupa Beija a sua boca Louca, muito louca Cheia de amor Ela rebola, rebola Sacode e se esprega No galinhão do brega Me chamam de galã Tiozinho e galinhão De conquistador Até de gostosão Não é bem assim Eu posso te provar Que o meu coração Foi feito só pra te amar Galinhão gostosão E ela rasga a sua roupa Beija a sua boca Louca, muito louca Cheia de amor Ela rebola, rebola Sacode e se esprega No galinhão do brega E ela rasga a sua roupa Beija a sua boca Louca, muito louca Cheia de amor Ela rebola, rebola Sacode e se esprega No galinhão do brega E ela rasga a sua roupa Beija a sua boca Louca, muito louca Cheia de amor Ela rebola, rebola Sacode e se esprega No galinhão do brega E ela rasga a sua roupa Beija a sua boca Louca, muito louca Cheia de amor Ela rebola, rebola Sacode e se esprega No galinhão do brega E ela rasga a sua roupa Beija a sua boca Louca, muito louca Cheia de amor Ela rebola, rebola Alô, Belém Alô, Brasil Vem balançar comigo Esse é o nosso brega Vem, vem balançar Pensar, puder e agitar Dançando sem parar Balança o corpinho Vai pra frente, vai pra trás É bom te levar O ritmo é quente A noite é confissão Tem pacudinho Vagabundo e ladrão Tem muita gente Chegando de todo lugar E nós se brega Agora vamos passar Espera, alça E vem, vai É bom te levar Pra onde? Pra frente, pra trás É bom demais Estando sem parar Então vem, moreninha Ou loirinha Eu vou te levar Eu vou te levar No embalo desse som A inovação Não deixe o copo secar Não deixe o copo secar E vem comigo balançar Vem comigo Belém Vem comigo Brasil Esse é o nosso velho Esse é o nosso velho Esse é o nosso velho Vem, vem balançar Vem sacudir e agitar Dançando sem parar Balança o corpinho Vem pra frente e vai pra trás Eu vou te levar Então vem agora O ritmo é quente A noite é confissão Tem pacudinho Vagabundo e ladrão Tem muita gente Chegando de todo lugar O nosso brega Agora vamos dançar Espega Balança E vem E vai Eu vou te levar Então vem Pra frente Pra trás É bom demais Chegando de todo lugar Chegando de todo lugar Moreninha Moreninha ou loirinha Eu vou te levar No embalo desse som A logação Não deixe o copo secar Moreninha ou loirinha Eu vou te levar No embalo desse som A logação Não deixe o copo secar Moreninha ou loirinha Eu vou te levar No embalo desse som A logação Não deixe o copo secar Balão também Balão Brasil Um forte beijo No fundo do coração de vocês Fiquem com Deus Fui! Vem dançar comigo O merengue Quero te fazer mexer Nessa onda pra valer Chegue mais pertinho Coladinho Vamos remexer meu bem Só nós dois Não vai e vem Deixa eu encostar Seu corpinho junto ao meu Como é bom dançar Com uma garotinha que rebola bem Deixa eu encostar Seu corpinho junto ao meu Como é bom dançar Com uma garotinha que rebola bem Vem dançar comigo O merengue Quero te fazer mexer Nessa onda pra valer Chegue mais pertinho Coladinho Vamos remexer meu bem Só nós dois Não vai e vem Deixa eu encostar Seu corpinho junto ao meu Como é bom dançar Com uma garotinha que rebola bem Deixa eu encostar Seu corpinho junto ao meu Como é bom dançar Com uma garotinha que rebola bem Assim 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 Ah Deixa eu encostar Como é bom dançar Cunda em bunda Deixe o encos Assim 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 Amor, eu faço tudo o que você quiser Pra te ouvir gemendo que é minha mulher Sinta, meu corpo esfregando em cima do seu Roçando e implorando os carinhos teus Agora vem amar, na chuva, no sol, na grama O nosso amor se inflama No fim do ato você vem me dar Carinhos e já quer recomeçar Me abraça, me arranha, me beija Me faça trepar na mesa Sou seu objeto de prazer E para sempre vou amar você Eu quero mais Agora faz Assim você me deixa louco Isso é demais Agora faz Já estou ficando louco De amor por você Amor Eu faço tudo o que você quiser Pra te ouvir gemendo que é minha mulher Sinta Meu corpo esfregando em cima do seu Roçando e implorando os carinhos teus Agora vem amar, na chuva, no sol, na grama O nosso amor se inflama No fim do ato você vem me dar Carinho e já quer recomeçar Me abraça, me abraça, me arranha, me beija Me faça trepar na mesa Sou seu objeto de prazer E para sempre vou amar você Eu quero mais Agora faz Você me mata de prazer Eu quero mais Agora faz Peraí, peraí, peraí Um instantinho só Um minutinho só, pessoal Calma aí Trouxeram a sanfona? Ué, só tem essa velhinha aqui Isso toca, homem? Vamos ver Safona velha Safona velha Safona velha do meu Ceará Safona velha Vai tocar em todo lugar Safona velha Safona velha Vem chegando por aqui Já tocou na Paraíba Mossoró e Piauí Safona velha abusada Que nem essa eu nunca vi Safona velha Safona velha Safona velha do Maranhão Safona velha Safona velha Vai tocar a pé no Japão Safona velha Safona velha De cabo a rabo sem parar Forrozeiro da muléstia Forrozeiro da muléstia Do sertão do Ceará Mulé boa se requebra Até o dia clarear Safona réia Safona velha Safona velha Safona velha Safona velha Safona velha Safona velha Só por na velha Só por na velha Só por na velha Só por na velha Morena linda Onde tu tava nessa noitada Só dança tu, mas eu O cabo é bom e chegou bem cedo Trouxe um sanfoneiro que aqui não tem Ele veio de longe, veio do nordeste Eu caba da peste, toca em Belém Só por na velha Só por na velha No meu Ceará Só por na velha Toca em todo lugar Só por na velha Vem chegando por aqui Já tocou na Paraíba Fortaleza e Piauí Só por na velha abusada Que nem essa eu nunca vi Só por na velha 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 Todo mundo no salão Só por na velha Só por na velha Só por na velha Só por na velha Eu falei O cabo é bom Só por na velha Vai tocar sim Deve ser demais essa irmã